Pois é, estamos na semana da Starcom, tenho certeza que você está aí super ansioso para chegar ao evento, nós do lado de cá estamos correndo bastante para preparar tudo, deixar tudo bonitinho, bem arrumado e para fazer um evento bem legal para vocês no próximo sábado. Antes da Starcom do Odo, eu fiz um vídeo explicando um monte de dúvidas das pessoas com relação à convenção, então eu resolvi, esse vídeo foi bem recebido, então eu resolvi fazer de novo um vídeo correspondente agora para a Starcom do Doug Jones. Então vamos aos pontos. O Teatro Eva Vilma fica no Tatuapé, ele fica mais ou menos na altura da estação Carrão do metrô. Dá para ir a pé do metrô Carrão até lá, mas é um pouco longe, é uma subida, então eu aconselho você que está a pé, que pegue um ônibus ali no Carrão, o ônibus é o Jardim das Rosas 3029-10, você pega ele ali no Carrão, ele te deixa na rua do lado do teatro em uns 15 minutos mais ou menos. Se você quiser, pode pegar um Uber ou um 99 ou alguma coisa parecida ali no Carrão mesmo, saindo da estação Carrão, você sai nos bloqueios do metrô, sai pelo lado esquerdo, naquele terminal de ônibus ali, também tem um ponto de táxi, se quiser, vai dar menos de 10 reais até o teatro que fica a poucos quilômetros dali. Se você for de carro, no Eva Vilma, lá no teatro, tem um estacionamento no subsolo, mas o estacionamento é muito pequenininho, cabe uns 80 carros por aí. Dá para deixar na rua, a rua tem bastante espaço para estacionar, vai ser no sábado pela manhã, acho que vai estar tranquilo ali. Se o estacionamento estiver cheio ou você não quiser deixar no estacionamento, você pode deixar na rua, não tem problema. A recepção é localizada bem na entrada do evento, assim que você chega lá no teatro, tem uma escadaria, no final da escada vão estar as mesas com as recepcionistas lá. Vamos ter uma recepcionista para cada setor, por exemplo, se você comprar o amarelo, vai estar lá sinalizado para você retirar a sua cadencial do amarelo ali, ou azul ou vermelho, ou do promenade, o ingresso cinza, também vai ter uma posição lá especialmente para isso. Vai ter também como você comprar o ingresso na hora, caso você não tenha ainda, ou se você já tem e quiser fazer um upgrade, dá para fazer. Por exemplo, você comprou um vermelho, mas quer sentar mais próximo, dá para azul ou para amarelo, se ainda estiver disponível até lá. Os amarelos estão bem no fim já. Ou se você comprou no promenade, por exemplo, que é um ingresso só externo, e quiser, de repente, não quiser perder as atrações que vão rolar lá no palco interno, no palco principal, dá para você fazer esse upgrade para lá. Vai ter lá alguém específico para ver isso para você. Chegando na recepção, você apresenta diretamente o seu ingresso, pelo número do ingresso, a recepcionista já vai procurar a sua cadencial e vai entregar para você um pacotinho, como na convenção do Odo. Um pacotinho com tudo que você tem, tudo tem direito lá, a sua cadencial, os seus tickets, e uma pulseirinha correspondente à cor do seu setor. Se você comprou as opções de foto e autógrafo, ou meet and greet com o ator, lá também vão estar os tickets para isso. Se você não recebeu, extraviou o seu ingresso, você não chegou a receber ele em casa, ou você comprou depois do dia 20 de janeiro, depois do dia 20 de janeiro a gente não enviou mais os ingressos pelo correio, com medo que eles não chegassem a tempo. Se você é um desses que vai chegar lá e não está com o seu ingresso na mão, não tem problema. É só você apresentar o comprovante do PagSeguro, comprovante de compra, pode ser impresso, pode ser na telinha do celular, por lá e dar o seu nome. Pelo seu nome eles vão chegar na sua cadencial, e aí você vai receber o pacotinho do mesmo jeito, com as coisas todas. Mais uma vez a gente vai ter uma série de expositores lá, lojas bacanas, do meio geek, e em todas elas os sócios da Nova Frota vão ter 20% de desconto em suas compras. Se você é sócio, não esqueça de levar sua carteirinha, na apresentação da carteirinha que você vai ter esse desconto. Se você ainda não recebeu a sua carteirinha, muito provavelmente ela vai estar disponível para você retirar lá na hora. E se você ficar sócio lá no dia, ou a sua carteirinha não estiver disponível, você pode pegar uma carteirinha provisória, que as lojas também vão dar esse desconto para você. Nessa Starcom, pela primeira vez, a gente vai ter dois palcos diferentes. um palco externo e um palco interno. Então, é possível que as pessoas comprem o acesso só ao palco externo, onde estão as lojas, onde vai ter uma série de palestras, nesse palco externo, de uma série de temas, é só ver lá no site oficial, toda a programação de horário desses temas. Vai ter também o concurso de cosplay, e também vai ter a sessão de autógrafos do Doug Jones, vai ser nessa área externa. Então, mesmo que você tenha comprado só a área externa, vai ser possível você ver o ator ali, pode até comprar também as opções de foto e autógrafo com ele, que você vai ter isso. O acesso somente externo, as pessoas vão receber uma pulseira cinza, e não vão ter credencial, a não ser que tenham comprado a credencial temática. Não vão ter aquela credencial simples, é só a pulseira. Você pode ter comprado a credencial temática, você vai ter a credencial temática, mas vai ter a pulseira cinza, você não vai poder entrar no teatro principal do evento. No teatro principal, só as pessoas com pulseiras coloridas, das cores correspondentes aos seus setores. Pessoas do setor amarelo vão ter a pulseira amarela, do setor azul vão ter a pulseira azul, e do setor vermelho vão ter a pulseira vermelha. Os lojistas e colaboradores e os nossos palestrantes também vão ter acesso, claro, ao auditório interno, auditório principal. A pulseira deles vai ser da cor roxa, então eles estão liberados também. O ator Doug Jones nunca veio para o Brasil, e vai caber a nós fazer com que ele tenha uma boa experiência por aqui, como foi com o René. O René saiu daqui pisando nas nuvens, graças a vocês, os fãs que receberam ele super bem. Vamos fazer a mesma coisa com o Doug. O Doug parece ser uma pessoa simples, bem bacana, como foi o René, né? O Doug acho que está nesse mesmo patamar. Mas ele é um ator que está em evidência agora, né? Além do papel que a gente sabe, que a gente conhece ele, do comandante Saru na série Discovery, ele fez uma série de outras coisas em televisão e em cinema, né? Grandes coisas mesmo, filmes que ganharam Oscar, inclusive. Então, quando a gente for apresentar o Doug lá no auditório, vai ter uma sessão de perguntas, vocês vão poder fazer perguntas para ele. A gente vai ali na hora, vai fazer uma filinha para as pessoas que quiserem perguntar alguma coisa. Pode perguntar para ele à vontade, não só sobre o Saru, sobre o Discovery, né? Como sobre os outros papéis dele. A forma da água, o labirinto do fauno, o surfista prateado, o coxise do Fallen Skies, um monte de coisas assim. Tenho certeza que ele vai ficar feliz em poder responder tudo isso. Falando nisso, se você resolver fazer uma pergunta para o Doug lá, vai ser bem-vindo, claro, vai ser legal. Mas procura ser rápido, né? Porque vai ter uma série de pessoas querendo fazer perguntas também. Se você se sentir à vontade em perguntar em inglês, seja nosso convidado, faça isso, sem problemas. Mas se você não quiser, não tem problema. Você faz a pergunta em português, vai ter um tradutor no palco lá que vai falar, que vai traduzir para ele para ele poder responder para você. Tá bom? Por falar em tradutor, na Starcom do Oda, a gente foi pego meio de surpresa porque o René Obejou Noir na última hora dispensou a tradutora de palco para não ficar interrompendo ele essas coisas. A maioria das pessoas aceitou na boa e isso conseguiu entender porque ele é muito didático, ele fala muito devagarzinho, dá para a gente entender. Mas algumas pessoas não ficaram à vontade, né? não entenderam e a gente pensou nessas pessoas agora. Então, neste evento agora do Doug Jones, vamos ter uma tradução simultânea. Ou seja, o ator não vai ser interrompido no palco enquanto estiver falando. A tradução vai ser simultânea. Como é que vai funcionar isso? Nós vamos transmitir em FM a tradução do que ele falar. Vamos ter lá um transmissorzinho de FM. Você, tudo o que você tem a fazer é levar o seu celular. A maioria dos celulares Android tem um rádio FM de fábrica, vem de fábrica. É só você colocar o fone e sintonizar a frequência. A gente vai dar lá na hora. Qual vai ser a frequência que você vai ter que sinalizar? Vai ser uma frequência que não é ocupada, uma frequência livre, né? Você sintoniza aquela frequência e vai receber pelo seu fone de ouvido o que o tradutor estiver falando. Se você, por acaso, tem um iPhone, porque até onde eu sei, os iPhones não têm rádio. A maioria dos Androids tem, mas também não são todos os Androids que têm, mas a maioria tem. Se você tem um celular que não tenha rádio, você pode usar outras coisas. Um Alckmin antigo, um daqueles players de MP3 que tinha há até poucos anos, que vinha com rádio FM junto. Tudo que você precisa é conectar o fone de ouvido e colocar o seu fone e sintonizar a frequência que a gente falar lá na hora para poder ouvir o que o Doug vai falar, ouvir traduzido. Essa é uma forma que a gente achou de poder traduzir sem precisar interromper o ator e de uma forma que todo mundo que precisa ser avisado até com antecedência, então você que precisa da tradução, procura aí no seu celular ver se tem e vê se tem um celular antigo. Se não tiver, talvez um celular anterior a esse tenha. Leve ele lá no dia e deixa o rádio pronto. Assim que a gente falar que o Doug vai entrar no palco, você já coloca, já liga o seu radinho, coloca o fone e fica ouvindo lá o que o tradutor vai falar para você. Tá bom? Acho que vai ser uma boa solução, vai ser bacana. Nessa Starcom a gente está testando um novo método de fila para fotos e autógrafos. A gente aprendeu muita coisa lá na convenção do Odo. Tá certo que o René Obejou Noir ele demorou um pouquinho mais para os autógrafos porque ele resolveu fazer aquele negócio do Médicos Sem Fronteiras, então ele desenhava, conversava com todo mundo, fotografava a pessoa, tweetava na hora, então isso atrasou um pouquinho a fila, por isso que ficou aquela fila enorme na hora dos autógrafos. Dessa vez vai ser diferente. Quando você comprou a sua opção de foto e autógrafo com o ator, você vai ter um ticket que você vai receber naquele pacotinho que eu já falei anteriormente. Nesse ticket já vai ter um número. Os tickets são todos numerados. Esse número vai ser a sua posição na fila. Por exemplo, vai começar a sessão de fotos. Então, as primeiras 20 pessoas, os tickets de foto começam no 1301. Então, as pessoas de 1301, 1320 já vão para a fila. As fotos devem ser rápidas. A gente viu lá no René que entra um, que entra outro, rapidinho. As fotos foram rápidas. Então, em 10 minutos, essas 20 pessoas já vão ser fotografadas. Então, daí a gente já deixa os próximos 20 pessoas na sequência. Então, você não precisa ficar na fila esperando. A gente vai avisar isso com o tempo. Ou, se for melhor, a gente fala assim, da hora até a hora vão as primeiras 20 pessoas. Dessa hora até a outra às próximas 20. Para poder ficar agilizando mais e a gente não ficar perdendo muito tempo na fila, perdendo o que está acontecendo na convenção por conta dessa fila. Os autógrafos, a mesma coisa. os autógrafos dessa vez vai ser mais tarde, às 3 da tarde. Por que isso? Porque a foto que você for tirar com o Doug Jones vai ser impressa naquele mesmo dia. Você tirou a foto, ela já vai sendo impressa e você vai poder retirá-la pouco tempo depois. Há tempo, inclusive, de você pegar essa própria foto e levar para ele autografar às 3 da tarde, caso você tenha comprado as opções de foto e de autógrafo. Então, essa é mais uma coisa que a gente está testando nessa convenção para você levar sua foto impressa para casa e, se quiser, com o autógrafo já do Doug Jones na própria foto. Ele pode autografar essa foto, ele pode autografar outras coisas que você quiser, mas é somente um autógrafo que ele vai dar para você. Tá bom? A gente vai ter novamente à venda lá nessa Starcom o programa oficial como foi na convenção do Odo. Vamos ter um programa oficial em papel colchê bem pesado, de gramatura alta, que é para ele durar, para ser uma lembrança bacana da convenção. E, se você não tirou foto com o Doug Jones e comprou só a opção de autógrafo, ele pode autografar esse programa para você. Já pensou ter um programa da convenção oficial com a assinatura do convidado? Legal, né? E, falando em lembranças, a gente fez o registro oficial da convenção do Odo, da Starcom. A gente já fez aqui uma propagandinha disso tudo. E lançamos agora em DVD e em Blu-ray. tem um DVD em definição normal e um Blu-ray em alta definição com o registro de toda a convenção. São mais de 6 horas de vídeos com um monte de coisas legais lá. E, nessa convenção do Doug Jones, durante os intervalos, vamos ter dois intervalos, um intervalo de 45 minutos e depois, mais tarde, um intervalo de 30 minutos. Durante os intervalos, para quem não quiser sair, a gente vai deixar rodando trechos desse DVD, desse Blu-ray, na verdade, porque vai estar em alta definição, desse Blu-ray com os momentos do René Obéjanoir totalmente legendados para você ver lá. Se você achar legal, se você esteve na convenção do Odo, se você quiser adquirir essas mídias, o DVD ou o Blu-ray, ou os dois, tem gente que comprou os dois, vai estar vendo lá na lojinha da Nova Frota, lá na área externa, no Promenade. Os ingressos estão acabando, os últimos ingressos amarelos da área VIP estão nos últimos mesmo, só tem um ou outro lá, não sei nem se vai durar até o dia da convenção. O azul, a área azul é bem grande, tem bastante gente, então ainda tem ingressos à vontade no setor azul. O setor vermelho esgotou no meio do processo todo ali, mas a gente está tentando abrir um espaço maior lá nas laterais para o setor vermelho, talvez eles estejam à venda, consigamos mais alguns ingressos à venda lá no dia, no dia do evento. Mas é aquilo que eu falei, você pode comprar o seu ingresso até a meia-noite da sexta-feira, que é o dia anterior à Starcom, se você não conseguir, você compra lá na hora, não tem problema, você pode comprar lá na hora. A mesma coisa com relação aos tickets de autógrafos, de foto, o programa oficial, a credencial, se você quiser comprar a credencial, tudo isso vai estar à venda lá também. Preparar essa Starcom está sendo tão gratificante quanto foi preparar a anterior, é muito legal, é muito cansativo, é certo, é muito trabalho para fazer, mas tudo vale a pena quando a gente está lá na hora, foi maravilhoso em 18 de agosto, tenho certeza que agora, no dia 2 de fevereiro, vai ser mais um momento bem bacana para todo mundo. Eu vejo vocês lá e qualquer novidade ou qualquer dúvida que vocês tenham, só escrever aqui que eu vou tentar responder isso antes do evento. Tá bom? Grande abraço, gente, até sábado. Tchau, tchau.